A Câmara Municipal Seixal tem vindo a fazer um investimento muito forte no domínio da educação, como prioridade, e por isso temos estado a valorizar e a qualificar o parque escolar e com isso, ao mesmo tempo e paralelamente, estamos a dotar as escolas de vários equipamentos como recurso didático para a realização de muitos projetos educativos. Já tivemos anteriormente a dotação de computadores por sala de aula, quer de jardins de infância, quer das escolas do primeiro ciclo. Estamos neste momento a proceder à instalação da internet em todas as escolas da rede pública. Estamos numa primeira fase, agora com 11 escolas, para instalar a internet por cada um dos espaços de cada escola. Pensamos que é através deste tipo também de recursos tecnológicos ao serviço da educação que vamos ter mais sucesso educativo, maior integração e, por isso, o investimento de 158 mil euros nestes videoprojetores, nestas novas telas, para poder haver um trabalho de forma mais coletiva, portanto, em cada uma das aulas, um trabalho pedagógico, de participação e de presença, portanto, das tecnologias ao serviço da educação.